E aí galera, olha a chuva que vem ali galera, não sei se vocês estão vendo aí Olha a chuva que vem ali Aqui galera, hoje é dia 20 de fevereiro de 2021 Olha a chuva que tá vindo ali galera E aí, tô vindo da roça, já tô indo pra casa Se não a chuva vai me pegar galera É isso aí galera Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo, comente, valeu